A história dos pajés de Roraima O que é um pajé? Pajé é um xamã que tem o dom espiritual. Ele consegue ver e ouvir coisas que uma pessoa normal não consegue. Tem guias espirituais que o acompanham, conhece ervas e plantas medicinais para tratamento de doenças, bate folha, e através delas consegue ter visão além do alcance. Esse dom já nasce com a pessoa escolhida, porém a pessoa tem que passar por um processo severo de resistência do corpo. Um pajé chamado Joaquim Bonitinho contou como ele se tornou um pajé. Ele dizia que há muito tempo atrás ele se casou com uma mulher jovem, ela era macuxi. Ela engravidou e na hora do parto ela morreu. Tanto ela quanto seu filho, isso lhe trouxe uma grande tristeza e sua vida não tinha mais sentido. Ele decidiu que não queria mais viver. Ele foi para o rumo de uma serra no meio da mata sem rumo. Passou vários dias de fome e sede, até que desfaleceu. Ele acordou com um homem de branco lhe acordando. Ele deu algo para ele beber que renovou suas forças. O espírito lhe disse que ele não ia morrer, mas tinha uma missão de se tornar um curandeiro, um pajé. Aquele espírito lhe orientava o que ele tinha que fazer. Uma das coisas ele teria que matar um beija-flor, aquele passarinho pequeno, ele tinha que assar e depois comer durante uma semana. E depois tomar o chá da casca de um pau amargo e vomitar tudo que tinha no seu estômago, ele assim o fez. Depois desse ritual, ele começou a adquirir poderes sobrenaturais. Começou a curar pessoas, ter visões. Seus guias começaram a baixar em seu corpo os espíritos de outros pajés. Ele dizia que seus guias eram pajé aleixo, caboclo roxo, negão que amarra, entre outros. Em sessões de pajelança se reuniam muitas pessoas à noite em um quarto escuro. Essas pessoas que se reuniam eram as pessoas com alguma doença, física ou espiritual, geralmente as confeitiçarias. Ele batia folha e chamava o espírito das pessoas que tinham feito aquilo, até mesmo os espíritos dos bichos, de cobra ou de algum pai da mata. Quando ele fazia esse ritual tinha que ter tabaco e álcool. Às vezes ele fumava o tabaco ou colocava o tabaco em água e bebia. Joaquim Bonitim foi um pajé muito procurado por pessoas. Ele curava quase todos os tipos de doença. Também, quando condenava alguém, não tinha mais jeito. Ele conta que matou muitos outros pajés e feiticeiros. Era muito perseguido por outros pajés. Relatava que sabia fazer o bem e o mal. Sabia curar. Mas quando queria matar alguém não pensava duas vezes. Foi Joaquim Bonitim que disse que a alma dos pajés ruins nunca subia para o céu. Pela maldade que fazia na terra, eles iam para a serra e adormeciam na planta por nome Tajá, que despertavam quando eram evocados por encanto e feitiçaria. Foi aí que surgiu o canaimé, o espírito do mal, que mata outras pessoas. Os pajés usavam muitos encantos e feitiçaria para curar e matar sua presa. A morte de Joaquim Bonitim foi cercado por mistérios. Ele morreu com a idade avançada de 90 anos. Talvez por já estar vulnerável. Outro pajé ou feiticeiro o matou. Esses relatos foram contados por Lourival Solon, da comunidade indígena Canauanin, em setembro de 2024, e escrito por Ivo Solon, na página Eu Conto, e você ouve. Outro pajé ou feiticeiro o matou.